Ah, que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar, fica de procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom, num casaco de visom, aquele beijo marginal. Ah, com os amigos vou jogar, bate-papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá. Que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar, fica de procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom, num casaco de visom, aquele beijo marginal. Ah, com os amigos vou jogar, bate-papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá. Eu vou, 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 eu vou Vamos telegramar, uma capa de amor, de amor, de amor, de amor. Eu vou até lá, eu vou, eu vou até lá, eu vou, eu vou, eu vou.